E ora boas pessoal aqui Fala Ultimate e hoje estarei-vos aqui mais um vídeo Pois é pessoal, antes de mais nada eu quero já dizer a todos para rebentarem o like Como se não houvesse hoje, amanhã e depois de amanhã Porque vocês têm-me pedido muito, eu estava a olhar para aqui porque está aqui uma ventoinha Aqui, já está aqui alguma coisa, não sou maluco Só um bocadinho, mas pronto, não era isso que estávamos aqui a falar Rebentarem o like, vocês têm-me pedido muito para trazer aqueles opiniões destes aqui no site E eu estou aqui e hoje estamos aqui Que não temos, que tipo nunca estivemos aqui num vídeo em minha casa, na situação E pronto, estamos aqui para trazer mais um vídeo de Hellcase e o que é que vai acontecer aqui hoje? Ganhar uma faca mesmo, potente Uma faca vamos ganhar sempre Eu tenho aqui 200, potentíssima, não maior, brutalíssima, meu filho Sabem que estes vídeos são um bocadinho pequeninos, normalmente ficam sempre menos de 10 minutos Porque eu opto por não ficar aqui em um cheiro sobre esse, o meu mal é como não houvesse um amanhã Portanto pronto, vamos já começar aqui pela situação Para quem não sabe o que é o Hellcase, vai ter um link aí na descrição Aí clica e ajuda-me, é fixe, é assim, depois os gajos dão-me a beijar Pronto, vamos aqui ver que níveis é que um gajo tem aqui na situação Ora bem, aqui das facas nós vamos abrir uma faca, depois vamos abrir algumas outras armas E no fim vamos abrir mais uma faca, ou seja, vamos levar aqui duas facas Eu espero que seja um dejeito, não é? Que não seja aqui, deixa-me ver Qual é que tu não querias, qual é que tu odiavas? Qual é que eu odiava? Uma Gutknife Scorch Onde é que está a Scorch? Está aqui, olha só Que brutal E eu Tu gostas desta? Até se comia melhor que a outra Comia-se, e eu comia-se Basicamente eu acho que todas as que são Beryl Forest, Scorch, também é merda Tu não gostas desta? Urban Mask, mas esta é bem fixe Ultra Violet, não gosto Mas é bem fixe Gutknife, não é? Nhi É um, é um E pronto, vamos abrir aqui a primeira Erika pode abrir a primeira acaixa Tira uma faca que eu acho que é uma merda Vou vendê-la para abrir a outra Já, posso abrir? Força caralho, guarda, força Me enviou esta reza porque não sei se estás a olhar ali Tens ali a tua camara, estás a olhar, parra Dá-me sapato Temos que parar de abrir aqui Olha a gente Olha que biroque, olha Olha, olha Foi uma merda Engraçado, vá Confirma-se Agora aquilo custa 85 Se eu vender Vou vender É uma merda Vamos abrir mais uma Esta aqui não pelou Não pelou Ah, dá-me por favor Podia ser pior Podia ser pior Podia ser pior Por favor, um bocadinho melhor É aqui né, trai aqui Não, 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 assim não Assim dá o bug da tricemia E tens de ali ó Não, o que é que tu estás a fazer? Que ali quando diz o well case ali sim Muito mais fácil Aí Passar aqui o clip E agora dá aqui o canivo E abre outra vez Por favor Vamos olhar, o perdão afanito estamos a olhar O perdão afanito estamos a olhar Um e dois e... Deixa-me dar uma chapada na berriga Não, chapada na berriga, perfeito Vai ser agora que anda fácil Não, não, show Show Foda-se na pior Ô Ericka OEI PIOR O CARAIL 150 150 Olha Oh 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 Eu 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 Não tens de festejar amor Estás a brincar 150 Rejeitou Agora não o vende Claro que não É uma virela É uma biroca esta farta Mas está a factorir As gotas Está a dar factor in new, que se come. É fixe porque está a factor in new. Exatamente. Agora é assim, nós perdemos 20 paus porque vocês viram que nós tivemos de adquirir. Vendemos a outra. Ah, vendemos, ai não era a outra. Portanto, perdemos basicamente 25 dólares. Porque ela valeu 60 e nós tínhamos gasto 85 a abrir, portanto foi uma merda. A primeira, mas a segunda compensou. Mas vamos abrir agora aqui umas... Esta caixa aqui só sai que as armas? Não é só caisarnas, é merdas do género, estás a ver? Sai muitas caisarnas. Meu Deus, é a minha caixa preferida. Porque é português caisarnas. Pronto, mas nós temos aqui agora o quê? Eu gostava de abrir umas... Estas aqui não compensou nada, porque tem aqui muita merda. Tem algumas fixe e tal... Pessoal, e não se iludam, eu não estou aqui para ganhar nenhuma, vocês sabem. E se abrir em tem a noção que pode ser merda, como vocês viram a primeira vez sem merda, a segunda vez tive sorte. Mas aqui não se iludam porque isto tem muitas imagens de vacas, estão a ver aqui, vocês não pensem que têm a maior probabilidade de ser as facas de aquecer estas armas de biroca. Não tem. Essas armas de biroca saem muito mais. Como é óbvio? Acho que é lógico, não é? Mas o pessoal às vezes olha e iluda porque eles têm... Por exemplo, aqui Glock, não é? Aqui é só Glock, não é? Não faz sentido o que eu ia dizer. Por exemplo, aqui Fade. E aí caralho, uma faca, eu sou muito luxo, uma chance de 99. Vai sair só 9. Não, obviamente não. Pode ser facas, pode ser. Mas a cena é óbvio que sai mais vezes tipo esta aqui, esta aqui, esta merda e estas cenas em vez de sair a faca. Vamos lá. Agora vamos abrir o quê? Agora é para estourar o guito, não é? Estourar o guito? Mas eu gostava de abrir uma desautoculante. Ah, estas são normais. Ah, isto que eles têm agora. Um sticker cancel. Por acaso é bem fixe, tem todos os stickers. Todos. Da atualidade. Tipo, do momento. Tem boas? Não tem todos não, tem virog. Todos não tem terceiro deles. Não tem? Não, tem poucos. Está bom. Mas estes aqui são fixos. Amor, vamos abrir uma. Um euro, caralho, é um euro. Bora lá. Um catauvisse, catauvisse. Não tem aí. Vai, um, dois, três. E caralho, não é sticker amor. O Andala não acha o que é que vai ser? É Sibiroc. Oh, uma galinha. Como eu sabia que é Sibiroc? É Sibiroc. É Sibiroc. 79 cêntimos. Como é que ela parecia? Ok. Vamos lá agora abrir aqui coisas que me interessa. Ah, você é que serve a usar copa. Uma comberta. Uma comberta. Comberta sobremelhas, amor. Vamos lá. Sobremelhas, ok. Por favor. Alguma coisa de jeito. Seu sobremelhas. Alguma coisa de jeito. Uma Medusa. Olha uma Cyrex. O Cyrex compensou. Não muito, não muito, mas compensou. Não foi tipo, oh, mas que não sei tu. Isso é o que? Ah, isso é a mesma. É a mesma. Destas aqui compensa mais abrir. E pelo menos é a minha opinião. Claro que aqui no meio também há umas que são igrejas. Tipo, esta marca vale tipo 1€. Ah, mas eu gira. Mas vale 1€. Não compensa. Gaste 6,5€. Esta aqui também vale tipo 2 ou 3€. Mas é gira. Abre tu agora outro. Ah, dá. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Caralho, 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 caralho. Vamos ver, vamos ver uma arma de jeito e uma virada. Oh, 74. 74, amor. Já o viste? Wtf. Compensou, amor? Wtf, 74. Olha, isto foi a merda. Pessoal, juro-vos. É Star Trek e Factory New. Está aqui, pessoal. Até o dia de hoje isto foi a merda que mais me compensou aqui. Wtf, não, a sério. Uma caixa de 6€, ser uma arma de 74. Não, isto está abogado, está abogado. Está abogado e firma-se. Wtf. Está aqui boa gente a abrir. Mas isto aqui devem estar a abrir... Oh, não. Não, mas estão a abrir facas de queixa. Foi facas de queixa, não pedo. Queixas de faca. Ok, agora vamos abrir aqui. Vamos abrir outra faca que eu quero abrir. Eu quero abrir outra faca. Eu acho que vou abrir uma queixa que estou a abrir. Só vou abrir. Vai. Icaralho, Icaralho. Amor, amor, por favor, por favor. Não, por favor. Por favor, por favor. Uma faca aceitável. Não é preciso ser melhor do mundo. Aceitável. Safari Mesh não. Safari Mesh não. Safari Mesh não. Safari Mesh não. Não foi Safari Mesh. Não foi Safari Mesh. Mas agora já não é jeito. Fodeste. Vende, vende, vende. Não dá porque eu não tenho que ir para abrir outra. Mesmo que ele venda, não tenho que ir para abrir outra. Que se foda. Ok. Esta aqui não temos. Vocês viram? Uma faca de jeito, outra faca de biroque. Agora temos seis e meio. Seis e meio. Não dá para abrir duas. É sim. O SP. Bora para o SP. Então vamos. Uma destas. E a outra que vamos rana. Tá bem. Vamos lá. Vamos lá, amore. Amore. Ai, amore. Oh. Giro que lá. Uh. Eu sabia. Eu falei ela há bocado. Então tu falas dela bem. Vamos abrir outra destas então. Ela bem. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Aquela merda não. Uma arma de jeito. 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 Olha. É melhor. Melhor para virar. Nunca pensou na mesma. Mas não importa. Não importa. Temos um euro e vinte e dá. Lá para abrir mais uma de sticker. Ou dá para abrir um euro e vinte. Seu não. Normal não dá para abrir. Quanto dinheiro? Um e vinte. Não é sticker sticker. Vamos lá. Só a outra só para queimar. Colosou-te uns cartuches. Não nada vem de ser isso. Uma pastinha. Não. Mas há coisas que valem fixe. Amor. Não era o caso disto. As vezes. Quarenta e tal cêntimos. Não era o caso disto. Pessoal. Vamos aqui ver o que é que nós adquirimos. Assim na totalidade. E vamos fazer aqui sand. Para vocês verem que eles não me roubam. E agora não vinha. Não vinha ar. É roubado mesmo. Se fodeu. As vezes demora um bocado. As vezes eles não tem tipo. Yeah. Speaking inventory. Duas horas. As vezes demora tempo. Esta aqui já está. A faca mais valiosa. Já está aí. On duty. On duty. On duty. Que viroque. Uns 160. Ah pô. Isto foi a merda mais valiosa que sim. Mas o que se teve mais short foi a. A deserterica. Uhum. Olha. Eles não tem esta merda aqui. Eu vou cagar nisto. Vou vender e já abrimos outra caixa. Ah certo. Eles não tem. Um gajo abre. Um gajo vende e coisa. Outro. Ora mas tem a deagle. E tem as facas. As cenas boas eles têm. Mas as vezes há armas que esgotam. Porque imagina. Não é. Não é. Não é isso. Não é isso que eu estou a dizer amor. Eles não têm. Mas é tipo. As cenas que têm mais saída. Como é que te explicar. As vermelhas o pessoal está sempre a abrir. Yeah. E eu abri uma vermelha. Como eu não levantei logo. Na altura que eu abri eles tinham arma. Mas como eu não levantei logo. Olha. Ah. Como eu não levantei logo. E entretanto. Alguém abriu outra vermelha. E saiu a Cyrex. E ele claimou a minha. Suposto que era a minha. Tranquilo. Mas não foi minha. Ok. Temos isto então. O que é que temos mais para pegar. É só isto. E o sticker. O sticker. Acho que eu sou isso. A Cyrex eu já vendi. Tanto. E agora este sticker. Também podia ter vendido. Este é o bug da Steam. Um F5. Um bug de Steam. E agora está aqui. Os bugs. Não é um. Uma. São vários. Que esse time. Consegue presentear-nos. Com o maior número. Que está aqui. Está aqui o autoclone na trade. Mas ai. Pareceu. Agora há boas. Eles ali iam boas. Sempre esteve aqui. Mas. Estava escondido. E joguei muito a escondida. Jogaste a escondida. Quando eras pequena. Não joraste. Não tinhas ninguém para pegar contigo. Joguei sim. Joguei àquele quarto de escuro. O que é que se passou no quarto de escuro? Nada. André era uma criança agora. agora matalupe. Não abrimos a mal né eu nem uma. Pode ser o melhor conhecer. Vai ser uma melena. Nooo que burro. Por favor. Madalupe de jeito. 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 Olha o Madalupe aceitável. Não compensou muito. Não ficou prejudicado. Aliás ficou-se prejudicado, ficou-se prejudicado, ficou-se prejudicado em 1.000 cêntimos, está tranquilo. Agora o que é que dá para abrir? Uma deserta, isso aqui? Olha uma classify, são aquelas rosas, agora sei. Não, uma dejeito por favor, uma dejeito, uma dejeito, não me dezes uma biroca por favor, não me dezes uma biroca. Espera, calma, calma. Há cinco paus, compensou, compensou, compensou. Está tranquilo, compensou, compensou, caralho. Vamos aqui fazer a claim agora ao resto, mais isto e isto, e vocês têm aqui, olha uma delas não tem. E agora, money money money, toma. Mas eu vou vender. A gente vai buscar uma linha. Não, porque eu não estou para estar à espera pessoal, vocês não precisam fazer isso, vocês podem mesmo esperar e passado duas horas vêm aqui tentar buscar e eles já vão ter arma. Só que eu não estou para isso, aqui no vídeo eu gosto mesmo de abrir o mais possível, mas agora dá para abrir o quê? Não o quê? Sim, queijo! Sim, queijo, e aí corre. Outra WP? Então pensei a ver já, já capas, agora? Se virá alguma dita, que merda, que merda, por favor, alguma arma agressiva. Não, 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 não se aparem mais, não, não se aparem mais, não se aparem mais. Boom, por favor puta que opa, eu pedi para a bumeira, valia até 15€, mas porque é que não ia para essa merda d'arma? Já compensava, mas agora... 4 horas e meio, vamos lá, ainda dá para... Ah, ainda dá para acabar, amor. Quanto é que custa aquela? 20 horas, porra! Bola de Apple City, vacas e este... Não compensa esta queixa, não dá para lançar uma virova. Espera, espera, espera... O que é que é esta? Restricted? As roxas, não compensa. Bora o USP, o USP são fixos. Mas o USP vai sair em uma destas virova... Agora sim uma boa... Não vai sair, vai ser uma virova. Vai ser uma virova. E está uma torquinha! Incrível a virova. Incrível a virova. Outra vez, incrível, ela acha que vai ser a virova e vai jogar a X, ou a torquinha outra vez. E depois a seguir a torquinha outra vez. Não precisa sair a vermelha, não é lá, a vermelha. A vermelha, a vermelha, a vermelha, a vermelha, a vermelha... E a torquinha! Incrível. Está um bocado fodidinha, não está? Parece que é a torquinha deste vídeo. Aquela torquinha está na minha mão. A torquinha mais que parece uma bolecaiga. De baixo. Olha aqui, a gente abre essa nesse saco. Oh my god! Dá para abrir duas outra vez? Por favor amor. Uma de jeito, por favor amor. Uma de jeito, por favor. Foda-se, puta que aparelma. Essa torquinha está mais para pender para o lado do torquinha. Essa está a factoringer. Essa está mais torta, torta. Olha aquela tua vinha. Outra vez, outra vez. Vamos abrir mais. Isto está sempre, está sempre a rolar. Há sempre guito isto. Sempre guito sai uma viroca. Tu vendes agora e depois ficas com a minha e-mail outra vez. Estás a abrir infinitas. Estás a abrir caixas infinitas. Tutorial. Vá amigo. Aquela branca é muito a bicho. Por favor, ela tem de valer 76 centings pelo menos. 76 centings para abrir outro. Vai ser uma viroca agora. Vai ser uma viroca agora. Por favor, não. Bale 76 centings. Minimum. Bale. 83. Infinitas. Quero ser infinitas como eu gosto de zero. Mas eu quero que saia a puta da... Olha, não me digas. Ela pode sair. Ela pode sair. E já me saiu. Não me vi de uma merda dessas. Foda-se. Não estou brincando com a puta da minha cara. E agora acabou aqui. Porque acabou as cenas infinitas. Já não existe mais. Porque já não temos que ir para abrir uma caixa destas. Mas vamos abrir outra caixa de viroca. Porque estou-me a cagar. Eu não quero ficar. Sem falso. Sem falso. Isto está a nitro. Ah, não sei nem que fizeram coisas. O que é que saiu da caixa? Será que saiu da plana? Não estou a brincar. Não, não. Temos para abrir vinte e sete. Temos vinte e sete. Vinte e sete. E se é caixa? Não, não, não. Não, não. Temos para abrir vinte e sete. Então pera. Não caixa. Não caixa. Não caixa. Tem vinte e seis. Pessoal. Espero que tenham gostado. Agora sim. Sem rolar mais. Vou-vos mostrar o que é que eu ganhei. Só para vocês verem. A maior parte das merdas já levanta e outras manda que eu viroque. Barberetas. E pronto. Não fiz um profito fixe. No geral acabou por compensar. Apesar desta faca ter sido bastante mais viroque. Isto foi muito melhor esta aqui. Porque só gastámos seis nesta e ganhámos 74. Portanto é basicamente isso. Já sabem. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Rebentar aí. Vamos chegar a tipo sei lá. 2 mil likes. Uma merda assim. Pede tu os likes se eles assinam. Diz tipo 2 mil likes. 2 mil likes. 2 mil likes. 2 mil likes. Até o próximo vídeo. Despeto tu. Fome. 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 Fome.